Música Fischer e Gui Deodato fez muito jogo da dupla lá em Bauru Toma Tokugui! Toma Tokugui! Revoque defensivo fica com a equipe do Paulistano Anderson Bravós faz ficar espetacular! E Gui Tocasso do Juan! Marcelo Zanella, torre, ligado com o Guaracique exatamente Cascou, que isso! Meu Deus! Sensacional! Sensacional Gui Deodato! Não deu certo, boa defesa, contra-ataques do Bauru Bola! Gui Tocasso! Suco de laranja aqui no Flamir Marques! Fantástico! Não aconteceu durante todo o jogo! Belo contra-ataque, belo toco do Elinho! Ai! Carada ainda, quer ver? Elinho, tocaço sensacional! Que partidaça do Elinho que tocou! Nas mãos do Nate Barnes! Doze segundos de posse, pelo meio, caminho aberto! Do Tocasso do Márcio! O Minas também sabe que a bola é para o Aguirre de três, né? Vamos ver? Sinks, para três, tocaço! O rei do toco! O rei do toco! O Wesley! Ainda cavou essa falta! Aí a posse de bola do Flamengo! Ih, rapaz! Toma toco! Olha só, olha o replay, ó! Três! Três! De três! De três! Na defesa, eu nunca tinha visto! Sensacional! Ewing, infiltrou! Tentou a cravada! Nossa senhora! Que jogada, hein? Que tocasso! Olha ele! Vamos rever, ó! O Ewing foi para dentro, e aí... Vem de atacar! A equipe do Jardim Ski! Tocasso! Ele falou aqui, não! Cai fora do meu pântano! Ogro! Não vai subir ninguém, né? Olha só o tempo de bola, o Thomas passa na frente e o Big Mike vem como? Bum! Tocasso! 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 Obrigado.